O princípio, Deus criou o céu e a terra. Ela estava vazia e sem forma. Estregas cumpriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, Que haja a luz. 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 É manhã do que está Puxa luz ao alto Pague luz o tempo Puxa 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 luz o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Jesus, meu filho, foram pesadas? Como é que teu pai e eu estamos aflitos à tua procura? Por que me procuravam? Não sabia que eu não me preocupava com as coisas que meu pai? Tudo ok com você, agora vá. Próximo. Há dois meses você deve duzentos denários. Senhor, tem de clemência. Minha esposa está grávida e eu ainda cuido de meus pais. Está certo. Quitarei quinze dias para quitar o que deve. Tu não terás uma segunda chance. Tua família sofrerá as consequências. Agora saia daqui. Amém. Iria manter distante a que pessoa souroética. Certa vez, dois homens subiram ao templo para rezar. Um era o fariseu e o outro o comprador de impostos. O fariseu, de pé, rezava sim no seu íntimo. Meu Deus, eu te agradeço, pois não sou como os outros homens, que são ladrões, adúlteros e desonestos. E nem como este, cobrador de impostos. Eu faço o jejum duas vezes por semana e pago um dízimo de toda a minha renda. Mas agora, o cobrador de impostos ficou de longe e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem intimidade de mim, pois sou pecador. Agora eu vos digo, este saiu de lá justificado e o outro não, pois todo aquele que se humilha será exaltado e todo aquele que se exalta será humilhado. Meu Deus, tem intimidade de mim, pois sou pecador. Levi, segue. Por que nosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Mestre, veja bem, não é aquele que está bem que precisa de médico. Mas sim, todo aquele que está mal. Agora, ide e refleti sobre o que eu acabo de vos dizer. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não! Jesus! Jesus já não é! Essa mulher foi pegar com a mulher e a mulher. Os herpes, mandou-nos a lei que atendessem os pais mulheres. O que é isso que for? Mestre, não discuta. Moisés, eu vou usar a lei que atendejassem os pais mulheres. O que é isso que diz sobre isso? Aquele que aqui não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! de mim, Senhor, cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor, a ilha que é longe pelo vale, e o atravesse as sombras da morte, cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu confiei a tua presença, mesmo que eu me alvaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim, cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor, cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor, e daqui eu ande pelo vale, e o atravesse as sombras da morte, cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu amarei, cuidas de mim, cuidas de mim, cuidas de mim, cuidas de mim, eu ando a rocha, que não se quebra jamais, teu amor é como um sol, a nos perdoar, é um amor que me constante, que me envolve e me aquece, esse amor, és do Senhor, é atoente, eu ando a rostar, eu amarei, Deus, o atoente, eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu nowto de mim, cuidas de mim, cuida importância, Jamais, meu amor é como o sol, avancer toda manhã, é o amor que me constate, que me envolve e me aquece, Esse amor é do Senhor, 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 cuida de mim, Sim, que tu cuidas de mim, Senhor. Aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não lhe condeno, mas agora vá e não torne-se a pecar. Eu também não lhe condeno, mas agora vá e não torne-se a pecar. O que faremos com Jesus de Nazaré? Este homem está realizando muitos sinais. E o povo os chama de Messias. Vocês acreditam? Ele não é o Messias. Conhecemos as Escrituras. Sabemos que antes da vida de Messias, ele as votará para reconduzir os corações dos pais aos filhos. Não temos que achar isso, por exemplo. Se deixarmos que ele continue assim, todo o povo irão acreditar nele e os romandos virão, destruirão o templo e toda a nação. Vocês não entendem que não consideram que é melhor que um só homem morra por todo o povo do que toda a nação venha a padecer? O que vocês acham? Será que ele não vem a padecer? O que vocês acham? Você acham? O que vocês acham? Amém. 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 Mestre, onde queres que preparamos a Páscoa? Amém. Obrigada. Senhor, eu não diga Jesus, minha cama de na cidade, montada no jumento. Vejam, seu rei chegando, corajoso e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. Mestre, com seus discípulos, ele procurou, ele quer nos ajudar. O que está esperando para a globa aqui? Judas, Judas, seu mestre vem causando alguns problemas. Não podemos negar que ele tem os seus seguidores, principalmente entre os menos instruídos. Mas você, Judas... Mas ele tem poder. É que é difícil de explicar. Poder? Poder de causar problemas? Atacando os trocadores de dinheiro? Pensando que vai destruir o templo? O sagrado do sagrado? O verdadeiro filho de Deus? Vai unir o povo, não dividi-lo? Mas o que você vai fazer com ele? Mas o que você vai fazer com ele? Apenas conversar, Judas. Imagine! Se os romanos intervir, seria a destruição do nosso templo? A destruição do nosso povo? Da nossa raça? Da nossa nação? É isso que você quer, Judas? Você é amigo dele? Traga-o aqui, disfarçadamente, enquanto podemos evitar tudo isso. Tá. Mas o que eu quero com isso? Judas, esperamos vê-lo em breve, hein? Bartholomeu. Tiago Menor. André. Pedro. Judas Iscariote. João. Tomé. Tiago Maior. Filipe. Mateus. Judas Tadeu. Simão Cananeu. Sentem-se. Simão. Simão. Tomé. Fiz aqui a fonte do viver O banho e o rio do altar Sou ser da humanidade Em posição vou receber Por isso viva-se doar Para a eternidade Todos têm o seu lugar Dessa vez a sigla De fraternidade De vida Cruzado a vitória Para além da história Amor tão grande assim Desde o meu corpo Partido por ti Fazer isso em memória de mim Desde o meu sangue Derramado na cruz Beijo todos a mim Eu sou Jesus Desde o meu corpo Partido por ti Fazer isso em memória de mim Dentro do meu sangue Derramado na cruz Venham todos a mim Eu sou Jesus Fiz aqui a fonte do viver O banho e o rio do altar Sustenta a humanidade Sustenta a humanidade Em posição vou perceber O Cristo vivo assim doar Para a eternidade Todos têm o seu lugar Todos têm o seu lugar Dessa vez a sigla Diz a eternidade Diz a tua vitória Vai a pé Diz o meu sangue Já tem o seu lugar Deus é o teu corpo, partindo por ti, fazer isso em memória de mim. Vem no teu sangue, bem amado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eu garanto, um de vós vai me trair, é alguém que come comigo, é um dos doze. O filho do homem morrerá, conforme dizem as escrituras sobre ele, mas sai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Seria eu, mestre? Sim, Judas. O que queres fazer que faze depressa? Judas. Deixa o Pedro, deixa o Pedro, deixa o Pedro. E a vós, a vós, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Dessa forma, todos reconhecerão que são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Mestre, aonde vais? Pedro, para onde vou? Não poderás me seguir agora, mas logo me seguirás. Não poderás me seguir? Por quê? Daria a minha vida por ti. Tu, Pedro? Sim. Daria a tua própria vida por mim? Eu garanto, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Senhor, mesmo que eu tenha que dar a minha vida por ti, nunca te trairei, nunca. Nunca. Aplausos. 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 A Aplausos. Aplausos. Os alguns homens. Aplausos. 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 Que tu, Pedro? A CIDADE NO BRASIL Eu já disse Eles são Sacrifício crítico Não irá valer a pena Olhe para eles Não passam distúrbios em todos Deixe-os para mim Você não precisa passar por isso Sabe do que vai acontecer Sabe a dor que irá suportar E tudo isso é em vão de Jesus Pai Se possível Afasta de mim esse caos Mas que seja feita à toa Eu não adoro mai E é tua mãe Então é uma caixa E é sua mãe E é uma caixa Não adoro mais E é uma caixa E é sua mãe Deve ser feliz E é sua mãe E é sua mãe O que é isso? O que é isso? Espadas e porretes para me prender. Vamos! Malco! 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 do que esse mendigo, que trazes a mim, acorrentado, igual a um condenado, este, é Jesus de Nazaré, falso profeta, não passa de um agitador, então, tu és Jesus de Nazaré? Dizem que tu és rei, e onde fica o teu reinado? De que casa real tu pertences? Fala! Não passa de um simples filho de carpinteiro, não é? Uns dizem que tu és Elias, mas este subiu ao céu em uma carruagem? O que tens a dizer sobre isso? Nada! Defina-te! Eu falei abertamente a todos, e ensinei no tempo onde todos se reúne, por que não pergunta a um dos que me ouviram falar? É assim que és quando eu subo o cérebro de hoje? Quais arrogante? Se falei mal, mostre-me onde, mas se falei bem, por que? Muito bem, muito bem. Vamos ouvir aqueles que ouviram as suas bracelhas? Ouçamos? Ele procura coisas com a magia, com a ajuda dos demônios. Eu vi, ele se proclama o Filho de Deus. Se proclama o Deus de Israel. Prometeu destruir o tempo e reconstruiu-se três dias. Pior ainda! Pior ainda! Pior ainda! Ele disse que é o bom da vida. E quem não cometa a tua carne, e não perfeita o teu sangue, não terá a vida eterna. Silêncio! Este homem, e que são todos vocês? Mostre-lhe, ou um sinal de sua culpa, ou então caem-se! O que tens a dizer? O que tens a dizer? Muito bem! Então, eu te pergunto, Jesus de Nazaré, diga-nos, tu és o Messias? Tu és o Filho de Deus vivo? Sim, eu sou. E vereis, o homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e descendo entre as nuvens do céu. Prosfêmia! Não precisamos ouvir mais nada! Só um veredito! A morte! 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 Searmada! A morte! � Você! Eu já o vi com Jesus antes! Não. Não. Você é o seu nome de Deus? Eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu vi você com ele! Você estava com ele! Eu já disse! Ele não tem nada de comigo! Eu não o conheço! Não! Não! Eu tenho um escritúblico que você não conheça. Isso está tudo! Você tá tudo. Eu gosto! Você não tem interrupting. Eu pergunto a gente Aman Andrina. Eu acho queem homem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Amém. 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 Virados. O governador da Judéia, Pão Subiratos, pediu para que nós trouxéssemos esse homem, Jesus de Nazaré, um farsante. Ele vem causando grandes problemas para nós e para Roma. Pois ele se julga sendo filho de Deus, o que é uma brasileira. E o povo quer colar um rei. Jesus de Nazaré. Há quanto tempo espero conhecê-lo? O rei prometido ao povo de Israel? Ele não é nosso rei. Pega as multidões? Devolve visão aos cegos? É verdade que ressuscita os mortos? Diga-me Faz tantos cruques maravilhosos E o que tens Para mim? Vem-se Vou te ajudar Cagam-me água Transforma água em vinho Cagam-me Tolo, estúpido Como ousa desacatar a minha ordem É por você que me fizeram parar na festa Só pode estar louco Levem-no daqui Ante, leve-no E continue a festa Viva-no 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 Vai-no Viva-no Viva-no Pbre-il Antes quina Viva-no Viva-no Arregado E Arregado Foi O que é isso? O que é isso? O rei Herodes não encontrou culpa alguma deste homem? E eu também não? Como sabem, todos os anos eu solto um prisioneiro para vocês Temos aqui um famoso assassino chamado Barrabás Todos os dois querem que eu lhe solte? Barrabás, o assassino? Ou Jesus, o Messias? Ele não é o Messias É um louco, um impostor Solte Barrabás! Solte Barrabás! Vou perguntar novamente Quantos dois querem que eu lhe solte? Este não! Solte Barrabás! Solte Barrabás! E o que querem que eu faça com o Nazareno? Crucifiquem-o! Crucifiquem-o! Eu! Querei castigá-lo Mas depois deixarei-o livre Soldado Asegure o armário semelhante, senhor Mas não deixe que o matem Não deixe que o matem Ну caos Umcos E Arm pen Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Levanta! Cadê a sua voz? Cadê o outro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o seu? Tchau, tchau. 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 Salve, rei. Salve, rei. Salve, rei. Levanta a cabeça, rei. Vamos, socorro. 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 Volta! Volta! Levante! Levante! Volta! Volta! Chega! Eis o homem! Crucifica-o! Crucifica-o! Irei crucificar o rei de vocês? Não temos outro rei a não ser César! Jesus! Fale comigo! Eu tenho o poder de te crucificar! Vou te libertar! Vou te responder algum sobre mim! Se do alto não lhe fosse dado! A minha equilíbrio no tremolo aqui! E vem para a minha luta! São inocentes do sangue deste homem! Passa o que querem! Ah! Uh! Deve bajo as duas 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 duas! Uma Ta-dea! Que faz um minhão! Ah! Esquei! Ah! Para a minha linha! Ah! Enquei! Ah! 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 Amém. 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 Oh, vós todos, te passarás pelo caminho. Oh, vós todos, te passarás pelo caminho. Oh, vós todos, te passarás pelo caminho. Oh, vós, te passarás pelo caminho. Oh, vós, te passarás pelo caminho. Oh, vós. 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 Então... Isso já está morto. Trituição. Amém. 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 Desperta tu que dormes, Adão Levanta dentre os mortos Eu sou teu Deus Que por tua causa me tornei teu filho Vê o quanto meu corpo foi maltratado Para que eu restaurasse conforme a minha imagem A tua presença contou Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz Por causa de ti Como outrora, estendestes levianamente tuas mãos para a árvore do paraíso Adormeci na cruz E por tua causa, a lança penetrou no meu lado Como Eva surgiu no teu Ao adormeceres no paraíso Meu lado, coroador do teu lado Levanta-te, vamos daqui Vamos O céu agora está aberto Maria 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 Jesus vive Meu Senhor está vivo Eu queria ter sepulcro, o seu corpo não estava lá Como? O corpo do meu Senhor não estava lá? Roubaram o corpo dele? Não, Jesus! Já não passaram, eu não estou na verdade Não, havia um anjo que me perguntou Por que estás aí a procurar dentre os mortos Aquele que está vivo? Ele ressuscitou conforme havia aprendido Alunceia a todos Alunceia a todos que Jesus vive Alunceia a todos Jesus está vivo A profecia A profecia O louvor, o poder Em a glória ao grande Rei, gratidão que lhe terei Pelas maravilhas que ele fez Ao poder de Deus, que com esplendor em sempre o Rei Seja o bom, pelos séculos, dos séculos, amém O bom, o bom, o bom, o bom, a glória ao grande Rei Gratidão, gratidão que lhe terei Pelas maravilhas que ele fez Ao poder de Deus, que com esplendor em sempre o Rei Seja o bom, pelos séculos, dos séculos, amém O bom, o bom, o bom, o bom, o bom, a glória ao grande Rei Gratidão, gratidão, viverei pelas maravilhas que Ele fez Ao promenso de Deus, que com respeito, vencedor, vencedor, vencedor Seja o homem, nos séculos, nos séculos da vez O homem, minha glória, oh grande, gratidão, viverei pelas maravilhas que Ele fez Ao promenso de Deus, que com respeito, vencedor, vencedor, vencedor Seja o homem, nos séculos, nos séculos da vez Seja o homem, nos séculos, nos séculos da vez Seja o homem, nos séculos, nos séculos da vez A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ele me reinará Seu prazo é a igreja, Senhor! Até aqui o Senhor nos adorou E sempre com o seu braço e forte Existiremos para testemunhar o seu poder E sempre com o amor Até aqui o Senhor nos adorou E sempre com o teu poder E sempre com o seu poder E sempre com a igreja Toda a igreja e semelhança Salvação e vida terá Alegrar e mantim em realidade Se a morte não pode vencer, me poderá, ele me libertará.